Este é um dos cruzamentos mais importantes da cidade de Uberlândia. João Naves de Ávila com a Rondon Pacheco. De frente nós temos o shopping, temos um hipermercado, temos ainda uma estação, que é a estação shopping, e muitas pessoas descem nessa estação para irem para o shopping trabalhar. Que resultado! Trânsito extremamente violento. Veículos, carros, caminhões, motos, ônibus, carretas, trafegam por aqui. Antes o cidadão, você vai ver nas imagens do Kevson Martins, ele atravessava de um lado para o outro aqui, na João Naves de Ávila, através das faixas sinalizadas no solo. Mas o que acontece? Muitas pessoas atravessavam com sinal vermelho, muitos veículos não respeitavam, os condutores não respeitavam a sinalização, e inúmeros acidentes e atropelamentos já foram registrados nesse cruzamento. Hoje, finalmente, a Secretaria de Trânsito e Transporte da cidade de Uberlândia sinalizou o local, vários agentes presentes aqui, fazendo uma campanha de orientação para que os pedestres atravessem as jornadas de Ávila, através da passarela, e se a pessoa tiver alguma limitação física, que o façam através dos elevadores aqui instalados. Ó, o elevador, inclusive, já está funcionando, já está funcionando. Vai descer? Boa descida para você. Agora, você de casa vai ver comigo. Dá uma olhada. Os vândalos já se fizeram presentes. Já picharam a porta aqui do elevador, e já picharam aqui também, ó, uma das paredes da passarela. Vai ser necessário colocar alguém dos agentes de patrimônio para poderem fiscalizar, porque senão vão depredar mesmo. Sem dúvida, Pimenta. Nesse primeiro momento, nós fizemos, inclusive, o contato com o nosso chefe do patrimonial da Prefeitura Municipal, dos agentes públicos, e preferimos colocar um desses agentes patrimoniais justamente para resguardar o patrimônio público em cada entrada ou saída de elevador. Então, eles estão aqui nessa operação teste, essa operação de estudo, estamos com seis agentes patrimoniais justamente para resguardar o patrimônio público aqui no local. Olha só, nas imagens do Kevson Martins, a gente vê ali na frente, ó, que foi instalado ali um semáforo que fazia o controle de parada dos veículos para que os pedestres pudessem atravessar as jornaves de Ávila e irem para o shopping ou vice-versa. Tá. A partir do momento que está sendo feito esse trabalho de conscientização e a partir do momento que essa passarela vai ser tirada, automaticamente o semáforo também vai ficar verde, contínuo, sempre? Sim. O estudo que nós estamos fazendo aqui hoje, essa operação teste, é justamente para entender qual vai ser a reação do pedestre quando nós colocássemos o sinal verde, a onda verde, para que o fluxo de veículo fosse maior. O que nós percebemos no primeiro momento no trânsito foi que os veículos que advêm da Universidade Federal de Uberlândia em direção ao centro não estão mais pegando aquela cauda que se formava. Quem trabalha, quem vai para o serviço às oito horas da manhã e passa por aqui, percebe que a cauda, então, foi diminuída. E agora nós estamos estudando qual é a reação dos pedestres, qual é a adaptação que eles têm na escada e qual é, principalmente, a percepção que eles têm do funcionamento da passarela.